100 anos de Casa Carvalho. A gente tá aqui pra contar essa história. Foi em 24, quando meu avô veio pra Bauru, de São Simão pra cá, aí montou a alfaiataria ali na Rua Batista, na quadra 6, esquina do Rio Branco. Todo mundo no Bauru gostou do trabalho dele, e aí surgiu a Casa Carvalho. A demanda crescendo, fazendo, e ele colocando novos produtos pra poder ajudar o que ele fazia. Ó meu pai. E aí a Batista passou várias transformações, né? Você pega aqui como é que era antigamente, mudamos a fachada, aumentou um pouco a loja, era rua, de rua montou pra calçadão. E houve então um alargamento da calçada, onde teve um conforto pra todo mundo. E o público voltou a encarar e achar o calçadão uma coisa interessante, uma coisa boa. Não projetava esses slides aqui, não. Era a propaganda da época, né? Isso era projetado colorido lá. Então o Emílio tinha alguém que desenhava, fazia. Isso é muito legal. Recentemente eles saíram no centro e estão com duas lojas na cidade. Quase 90% das pessoas iam até a loja pra comprar, e não que estavam passeando pelo calçadão e acabaram comprando. Então a gente preferiu mudar pra um lugar mais próximo de onde o público tava. Mais conforto e localização melhor. É, a Casa Carvalho é conhecida tradicionalmente pela parte social, né? Mas a gente sempre trabalhou com bermuda, camiseta, pra pegar esse público não só na hora que ele estiver no evento, e sem hora que ele estiver no lazer dele, no dia a dia. Muito legal saber que existe uma loja centenária aqui em Bauru, né? Então comenta aqui o que você achou.